O amor próprio é o alicerce de todo amor. Geralmente quem não se ama tem dificuldade de amar e ser amado, pois o amor que oferecemos a alguém só repercute se coincidir com o amor que já existe na pessoa que recebe. Pouco se fala do amor próprio como um mandamento divino. Então, ressaltamos o amor a Deus e ao próximo e costumamos negligenciar o si mesmo, aquele que vem no finalzinho do resumo que Jesus faz da lei mosaica e que está no evangelho de hoje. Veja bem. O amor próprio é o alicerce de todo amor. Geralmente quem não se ama tem dificuldade de amar e ser amado, pois o amor que oferecemos a alguém só repercute se coincidir com o amor que já existe na pessoa que recebe. Quem conduz o amor que me oferecem é o amor que tenho por mim. Porque me amo, tenho respeito por minha história, desfruto da mais eficiente blindagem que a espiritualidade pode me dar. Costumo dizer que as realidades diabólicas não têm chance alguma na vida de quem se ama. Quem se ama não se droga, não se vende, não se submete a relacionamentos abusivos, não negocia o valor que tem. Portanto, um gesto de conversão que faz imensa diferença em nossa vida é romper com as realidades que drenam o nosso amor próprio. Ame-se mais, respeite-se mais. Os outros perceberão que terão de fazer o mesmo com você. Não espere que o outro lhe dê aquilo que só você pode se oferecer. Obrigado. 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 Obrigado.